A comunidade do bairro de Maslidon, em Tacitolo, Dili, manifestou a preocupação com a falta de água potável. A comunidade do bairro de Maslidon, do Sul Cucumoro, do posto de Dom Aleixo, não tem acesso à água potável. Relativamente ao problema, a população tem a iniciativa de criar poço para fornecer a água potável para responder às necessidades diárias. Francisco Fernandes, comunidade deste suco, disse que o governo canalizou a água, mas apenas metade da comunidade que tem acesso, outro não. Salvador Soares Silva, representante de Jovens do Suco, pede ao governo que crie tanques à comunidade para facilitar as necessidades diárias. O problema não só em Dili, mas outros municípios enfrentam igual. João Anibal e Miguel da Costa na reportagem.